Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da ESA. Vamos lá? Numa enquete foram entrevistadas 80 pessoas sobre os meios de transportes que utilizavam para vir ao trabalho e ou à escola. 42 responderam ônibus, 28 responderam carro e 30 responderam moto, 12 utilizavam-se de ônibus e carro, 14 moto e carro e 18 ônibus e moto, 5 utilizavam-se dos 3, carro, ônibus e moto. Qual é a probabilidade de que uma dessas pessoas selecionada ao acaso utilize somente carro? Bem, um exercício característico aí de conjunto. Portanto, nós temos o universo, as pessoas que andam de ônibus, as pessoas que andam de moto e as pessoas que andam de carro. A pergunta é qual a probabilidade de uma dessas pessoas selecionada ao acaso utilize somente carro? Portanto, eu tenho que saber qual é o número que está nessa região aqui, que corresponde a somente carro. Tudo bem? Então, vamos lá. Como os exercícios de conjunto, a gente começa sempre da maior interseção possível. O que nós temos aqui? 5 utilizavam-se dos 3, carro, ônibus e moto. Portanto, aqui, corresponde a 5 pessoas, que são as que utilizam-se dos 3. 18 utilizam-se de moto e ônibus. Se 18 utilizam-se de moto e ônibus, corresponde a essa região aqui. Ó, moto e ônibus. Então, quer dizer que 18 pessoas utilizam-se de moto e ônibus. Só que aqui, eu já tenho 5. Portanto, quer dizer que 13 pessoas utilizam somente ônibus e moto, ou ônibus e moto, mas não carro. Tudo bem? Então, são essas 13 pessoas aqui. 14 utilizam-se de moto e carro. Moto e carro corresponde a esta região aqui, ó. Moto e carro. São 14 pessoas. Como aqui já tem 5, quer dizer que está faltando 9 pessoas, tá? 9 mais 5 dão as 14 pessoas que andam de moto e carro. Depois, 12 utilizam-se de ônibus e carro. Se 12 utilizam-se de ônibus e carro, 12 pessoas corresponderiam a esta região aqui, ó. 12 pessoas corresponderiam a esta região aqui. Só que aqui já tem 5 pessoas. Então, 12 menos 5 corresponderá a 7 pessoas, tá bom? 5 mais 7 resultará em 12. O autor quer somente carro, que corresponde a esta região aqui. Como é somente carro, perceba que carro corresponde a 28 pessoas. Então, carro, 28 pessoas. 5 mais 9 dá 14. 14 mais 7, 21. Para 28, então, são 7 pessoas. Então, 7 pessoas utilizam somente carro. O autor quer a probabilidade. O que é a probabilidade? Probabilidade nada mais é do que eventos favoráveis, dividido por eventos possíveis. Probabilidade e eventos favoráveis, que seria a pessoa que anda somente de carro, que no caso são 7. Eventos possíveis, o total de pessoas, que nesse caso seria 80. Portanto, 7 dividido por 80. 7 dividido por 80 corresponde a 0,0875. Em outras palavras, 7 dividido por 80, seria equivalente a 8,75%. Correspondendo, então, a alternativa A. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei, então. Aproveite e inscreva-se. Deixe nos comentários o que você achou dessa questão. Fácil, médio ou difícil? Um grande abraço e até o próximo vídeo.